A gente, nesses últimos anos, vem incentivando os produtores a terem um olhar diferenciado para as suas áreas de floresta. A gente tem a expectativa, a gente trabalha para que eles vejam nas suas florestas as oportunidades de negócio. Mas ele vendo que mantendo, conservando, mantendo a estrutura que está ali, ele pode ter benefícios com isso. E aí a expectativa, a ideia nossa é que ele comece então, não só conservar o que ele tem, mas de repente até aumentar a área de floresta que ele tem na sua propriedade. Fazendo restaurações, ocupando melhor o seu espaço produtivo e deixando que as áreas de preservação permanente, sua reserva legal, outras áreas de florestas, elas se desenvolvam. Já existe uma estratégia, tanto do governo estadual e nacional, de condicionar acesso a políticas públicas, se há uma regularização ambiental. Então, se o produtor, ele fizesse por via própria, ele ia gastar mais tempo, mais dinheiro. Com floresta legal, você consegue justamente ganhar escala, porque ao invés de você levar um processo, você leva o processo de uma região. Ele traz também, dentro da sua estratégia de conservação, a estratégia de conectividade. Então, está dentro de um conceito muito mais bem alinhado, está dentro de uma proposta muito mais sinérgica com o projeto Corredores, por exemplo. Então, quando um produtor, por exemplo, ele vê que um grande agricultor, um grande proprietário rural, ele começou a ter ações de conservação, ele começa a perceber que aquilo sim é possível, que ele também pode estar fazendo, independente do tamanho da sua propriedade. E aí ele começa a cativar outros produtores. E ele passa a ser um agente também de ampliação desse conceito, de ampliação dessa iniciativa. É fantástico essa iniciativa do Instituto Água Boa. Obrigado. 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 Obrigado.